Fala ai galera que apareça aqui é o Felipe com o episódio 8 de Nosso Mundo Bom eu falei se não me engano no último episódio que eu ia terminar a nossa casa em off e olhem lá Eu acabei como prometido galera eu vou mostrar um pouco mais perto que eu fiz Eu composto menos episódios dessa série justamente para eu esperar sair o Minecraft 1.16 Porque para quem não sabe veio nele uma qualização com o Nether Mas enfim vamos ao vídeo olhem como ficou aqui galera Pokéfico por cuco só que Pokéfico de circo de branco Ai aqui por cima eu cresceria berco galera E aqui já são nosso parco tá A única coisa que eu não fiz foi uma salinha de baú Mas eu peguei conseguir uma casa só para baú galera Porque se eu fizer tipo aqui eu vou fazer tá Mas que bem que eu não vou copiar o padrão aqui tá Porque é essa aqui que eu fiz E fico aqui pra nossa caverna E fico aqui pra nossa caverna Eu vou colocar uma minerada tá Quero festeir com os diamantes por aqui Eu só quero ver o que sobe aqui mas por enquanto nada Vamos na camada 23 Fez Aqui é que vai estar um trabalhão aqui e com isso eu quero pedir para vocês não esqueçarem o like nesse vídeo porque logo que lançar minecraft 1.16 porque acessa a série aqui com frequência eu vou me esforçar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu quero que matem o que tem a bandeira, e eu só matei com esse amiguinho se fosse Eu quero que eu peguei Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui, meu caro. Vem aqui. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.